E se começar esse vídeo com uma pergunta, tá? Seus filhos são criativos? Gente, eu vou sempre com um paduã em casas de construção, pois o moleque ama comprar madeiras, parafusos, braçadeiras, fitas adesivas, ímãs, para que ele possa criar coisas. Eu tenho muito orgulho em dizer que o meu filho é muito criativo. Bem, gente, às vezes, até mais para o meu gosto, mas faz parte. E considero isso, criatividade, muito importante para o seu desenvolvimento, pois quem é criativo consegue formular teorias, inventar coisas, produzir conteúdos engajadores e encontrar soluções diferenciadas. Sem criatividade, perdemos a capacidade de criar e transformar. Ou seja, a criatividade é fundamental para garantir um futuro de sucesso. Certo? Ok, gente, e como nós, pais, podemos estimular a criatividade dos nossos filhos e filhas constantemente? E é aqui que entra uma bela de uma dica. A Faber Castell criou o Fora da Caixola, tá? Para que possamos estimular a criatividade dos nossos jovens padamãs. Fora da Caixola, gente, é um clube de assinatura para o desenvolvimento da criatividade infantil e todo mês chega direto em casa um kit diferente, composto por livro, materiais para montar e prototipar. Bonita palavra, né? Prototipar. Não conhecia, é bacana. E as crianças devem resolver um desafio junto com os personagens do livro, o Esquadrão Eureka. Legal, né? Tá frutinho. Ou seja, de uma forma lúdica, o Fora da Caixa ativa a criatividade das crianças e o que é mais bacana, elas ficam livres para resolver os desafios da forma que elas preferirem, tá? E isso eu acho show de bola, porque aqui não existe certo e errado. O que as crianças devem fazer é usar a criatividade e resolver o desafio do mês. Desafio desse mês do Fora da Caixola é criar um robô artista. Vocês viram no começo do vídeo aí, já ele pronto, né? Agora com o Padoan, eu vou falar um pouquinho mais de detalhes de como que funciona esse clube de assinatura fora da Caixola e como ele, claro, só vou ficar olhando e dando uma assessorada, vai resolver esse desafio. Só que agora é o Padoan e vamos começar a montar o robô artista, tá? Eu já li aqui, para ele, a gente leu junto, né? A história é bem bacaninha. Bom para a criança ela também ler, né? A leitura faz parte da criatividade. E aqui tem um manual do desafio, tá? Então vamos lá, vamos confirmar o que vem dentro, tá? Olha aqui. Isso aqui é uma forma, eu vou mostrar isso aqui também. Ah, bacana, isso aqui, ó, um tipo de uma blueprint, tá vendo? Então aqui tem um esquema para ver como que a gente lida com o interruptor, o motor e as filhas. A gente que daqui a pouquinho a gente vai. Filha, cadê a filha? Filha, aqui, aqui. Mostra ali a câmera. Aqui. Fio flexível, aqui, ó. Tem um fiozinho aqui para a gente ligar no interruptor. Cadê o interruptor? Esse aqui? Isso. O motor, a gente vai fazer o negócio funcionar. Cadê o motor? Aqui. Aqui. O suporte de filhas. Aqui. Isso. Canetinhas, claro, vai ser um robô pintor. Aqui. Não tem como não ter canetinha, né? Braçadeira. Será que é a braçadeira? Será isso aqui? É. Isso aqui. E a base robótica, que é essa base aqui, ó. Bem, agora ele vai pensar. Como que a gente pode criar um robô usando essas ferramentas com a canetinha? Pode. Pode abrir. Acho que eu já sei. Como você acha que você vai fazer? Acho que eu vou por aqui, ó. Ah, tem uns buraquinhos aqui, ó. Só desse aqui. E... Vai reforçar. Ao contrário, né? Assim não tá certo. E depois, canetinhas da Faber-Racel. E agora, como que você vai fazer o resto das coisas? Então, qual que é a ideia que você tem? Você não usa, por exemplo, uma braçadeira pra amarrar ele aqui? É. E fica mais forte, entendeu? Tá bom. Coloca aí. Dá mais um aí, tem três. Vamos agilizar aqui pra poder ele prender. Ó. Uma hora depois... Ufa! Muito bem. Bora aí, ó. Ele arrumou bonitinho e agora o motorzinho, né? Como eu mostrei, tem essa blueprint aqui de como colocar. E como veio o fio junto pra ligar no interruptor, tá vendo o interruptor? Eu usei uma faquinha pra desincapar o fio. Porque é importante em um adulto... Fazer! Exatamente. Então agora você vai seguir o esquema daí... Pra frente. Pra colocar... Pra ligar o motor... Pra ligar o motor... Nosso... Nas pilhas... E no interruptor. Valendo! O legal desse produto, fora da caixola, é justamente isso. Ele tá usando a criatividade. Ele está aprendendo, por exemplo. Ele tá entendendo como que funciona o motorzinho. Como que liga os fios na eletricidade. Ele tá não só usando a parte criativa, como que ele está aprendendo coisas novas. Eu achei muito bacana a solução que ele deu. Eu não tinha pensado nessa solução. Eu tinha pensado uma a outra, até mais ruim, na verdade. Isso aqui é muito legal. Mas é aquilo. Não tem certo. Não tem errado. Tenta fazer o robô. E ele tá aqui agora colocando... Deixa. É o tempo dele. Da pouquinho você coloca. Vai com calma. Tô conseguindo. Eu sei que você tá conseguindo. E deixa ele aprender, tá? E é um clube de assinatura. Onde você fazer a assinatura, paga por mês um valor. E você recebe um kit diferente todos os meses. Dando a proposta com o desafio manual do desafio. Um livrinho pra vocês lerem juntos. Todas as ferramentas necessárias pra você fazer o desafio completar. E não tem certo e errado, tá? Dois horas depois. Onde você vai colocar a pilha? Acho que a braçadeira eu vou colocar aqui. A braçadeira aqui. A braçadeira aqui, ó. Esse buraquinho aqui. E o motor? É pra onde? E o motor? Faz um vetro aqui. Então, assim, pode me ajudar, né? Porque eu gosto também, né, gente? É legal isso aqui. Tá muito bem bolado. É muito bem bolado. Imagina você, o seu filho, a sua filha aí. A gente já tá aqui dando bons 35, 40 minutos. Nossa! Uma experiência bacana. A gente tá vendo o carro, tá? Tá fazendo um negócio legal. Nossa, gente, tô adorando isso aqui. Gente, esse daqui é muito legal. Tá gostando, é? Uhum. Tá, vou colocar pra você isso aqui também. Pode ser? Momentos de ter boa suspensa. Hora da verdade. Olha como tá rapidão. E tá bem manhado. Mostra agora a sua obra de arte que seu robô fez. Tcharam! Quanto é que vale será, hein? Parece um candíssimo, não parece? Olha como tá bonito. Gente, é isso. Você curtiu? Sim. Nossa, que um mês tem mais. O que será que a gente vai receber? E como eu disse, fora da caixa, a gente chama de assinatura. Vale muito a pena. Não só pela diversão, como exercitar a criatividade das crianças. E isso é muito importante. Acho que eu pago uns 300 reais, só. Nesse quadro. Um pouco? Não. A presença é muito? Você falou mil? Não. Faça assinatura, o site fica aqui embaixo. Esse tipo de produto ajuda muito a cantificar as crianças. Fora a diversão, né? É cheio de graça, mas é muito gracinha, né? E é um momento bacana. Você passa com o seu filho aí, ficando aqui uma hora e quinze, uma hora e meia. Eu acho que eu cortei vários, né? Porque tinha que fazer, ajudar ele, ele pensar como é que faz. Tem poucas dicas, deixei aqui a quantidade dele rodar. Achei bacana que ele teve de primeira de colocar as canetinhas em cima, botar as canetinhas aqui, né? Muito bem feitinho, muito bem pensado. Gente, próximo mês, próximo desafio. Vamos ver o que a Fábio Castel vai mandar pra gente no Fora da Caixa. Beleza? Tchau, obrigadão. Pronto. Tchau. Vai pintar mais. Pegue uma folha maior agora, o que você acha? Pegue uma folha maior, você consegue deixar ele em cima da mesa. Imagina, pegar várias folhas de sulfite, podurex, assim, e deixar ele... Faz três horas.